Boa tarde, eu disse. Boa tarde. Eu disse o quê? Boa tarde. Mais uma vez. Boa tarde, minha menina. Amores, notícia triste e notícia boa pra vocês, não é, gente? É. Eu disse, não é, gente? É. Mais uma vez. É. Eita, gente, deixa eu falar pra vocês. Infelizmente, por conta do tempo aqui na minha cidade, não sei na cidade de vocês, mas aqui tá chovendo muito, a gente não vai poder dar continuidade à novela o obstáculo da vida. Reuni todos os atores que estavam comigo na novela, na trama, inclusive os principais, que eram uma maldosa, né? Pra falar pra vocês que dia 3 do mês que vem a gente volta às gravações à tona, mas quem já assistiu até aí aguarde que vai ter os próximos capítulos, né? Porque agora, além de muita chuva aqui na minha cidade, eu vou viajar. Eu tenho um reality que eu vou participar, ficar sete dias fora. Eu já entro agora sexta-feira dentro do reality, que eu já vou ficar confinado no hotel sexta-feira, sábado, domingo que começa. Aí eu só volto dia 28. Dia 28 eu já chego aqui, em Léo, no aeroporto, à noite. Seis da tarde, meu voo chega. De noite tem uma festa pra me fazer pra gente sair aqui na cidade, aqui na minha cidade. Dia 29 eu viajo pra Recife, dia 30 eu participo de um DVD lá também. Eu só chego aqui dia 2, ou é dia 1º à tarde. Então, dia 3, a gente volta às gravações normal. As meninas moram longe, ela mora aqui perto, mas não mora em outra cidade, vem todo dia e volta. Não tem como gravar chovendo, porque a maioria das cenas são todas na rua. Inclusive a minha aqui é no lixão. Tem algumas dentro de casa, mas é muita coisa rápida. A única pessoa que gravou o tempo todo dentro de casa é a mesma ideia, que fazia o personagem dar a camada. Mas, Luma, as meninas tem sempre que ter na escola e agora ia começar um negócio de estilo de modelo. Elas iam começar a ir pra agência, entregar foto, currículo. Ia vir mais meninas, não iriam ser só elas. O personagem dele também tem que ir pra rua, que ele trabalha de advogado. Ia ter vários trabalhos pra ele fazer. Na rua, tererê, crentinho mesmo, que é filho de Nea. É na rua também que o crentinho ia se envolver com coisa errada, tinha que ser na rua. Então, no momento da história, chovendo, não tem como gravar, gente. Não tem como gravar. Os vídeos aleatórios pro Facebook, eu tenho como converter e gravar aqui dentro do estúdio dos meninos. Mas a novela, infelizmente, não tem como. E não é culpa minha, pelo amor de Deus, entendam, viu? Não fiquem chateados comigo dessa vez, porque não é culpa minha. Eu falei, não é culpa? Minha. Não é culpa, mais uma vez. Minha. Eles estão escolarizados. Parece que foram até no circo, viu? Ou a rua é o palácio da infância pra ganhar ingresso, porque se eu falar é lari, lari, ei. Então é isso, gente. Não vai ter como continuar a novela, mas vídeo aleatório até o dia do eu viajar vai ter. E quando eu tiver também no reality vai ter, porque eu já vou deixar uns conteúdos gravados aleatórios. Aleatório, eu consigo, porque é um texto só, é um tempo e livrar. A novela não, é várias pessoas, é várias cenas, é vários lugares, é várias roupas e tererê é uma confusão. Então, por conta disso, a novela Obstáculos da Vida vai dar uma paradinha. Mas você que já assistiu até o capítulo, onde assistiu, aguarde que a partir do dia 3. A gente continua as gravações! Tchau.